Marcos de Bangu, Rodrigo de Deodoro, Natália de Senador, Camará, ah, quem mais? Cala Rádio Taxi de São João e a Elisângela Ladeal, sim. 3h38, o Politico, saia de Rir por dia. A Secretaria Municipal de Fazenda passou a emitir pela internet documentos de arrecadação que está destinado a pagar cotas vencidas do IPTU que ainda não foram inscritas na dívida ativa. Os débitos com até dois anos de atraso poderão ser calculados na página da Secretaria Municipal de Fazenda e os valores indicados incluem os acréscimos moratórios e a atualização monetária, caso seja uma dívida do exercício anterior. Aqui basta entrar no www.rio.fj... Jair amarelou, Jair. Jair amarelou. Jair amarelou, 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 Jair amarelou